Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque ganhamos, como vocês podem ver, mais uma caixinha da Nerd ao Cubo Dessa vez aqui ó, Nerd ao Cubo Como vocês podem ver, essa caixa aqui é do Assassin's Creed Origins Que é o novo jogo deles aí, que por sinal eu joguei aí, nunca tinha jogado Assassin's Creed E mano, tá sensacional! Mas antes de começar o vídeo e abrir essa caixinha maravilhosa pra vocês Não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal e também se vocês quiserem comprar essa linda camiseta aqui ó Do canal V Games, loja.canalvgames.com aí, vai tá na descrição também ó Manguinha azul, pá, bonitinha, o bagulho é bem, bem, bem feito mano, e é muito bonito também Então acessa lá, e o primeiro link na descrição vai ser se você quiser assinar a Nerd ao Cubo também Vamos ver o que veio nessa caixinha desse mês hein mano Temos aqui o tempo, spoiler de alguma coisa Temos aqui um pingentinho ó, como vocês podem ver aqui ó Temos aqui, esse brocha é bom hein mano Esse brocha é pra todos os haters aí ó Aquele abraço meus queridos, tamo junto Temos aqui uma estátua, cadê onde que eu abro aqui? Pô, essa estátua parece que tá bonita hein Temos aqui uma estatueta Esse aqui eu sei, eu acho que é o personagem principal né mano Eu acho que é né E também temos a querida e linda camiseta Aqui pra vocês Como vem todo mês né, uma camiseta nova Vamos ver aqui que camiseta veio hoje Vamos ver se a camiseta é da hora Camiseta é da hora também hein mano Então é isso aí galera Agora fica com o vídeo Um beijo, é nóis Meu amigo O cara botou um vídeo pornô aqui no bagulho mano Falou Lili Parou de desarmar No áudio do jogo tinha uma manhã gemendo lá Olha o gelo onde tá mano, na moral Que eu tô pertinho do Vini É, mas eu caí não mano Eu sei pô, porque eu caí, eu fui esticado, tá ligado Quer dizer, eu não estiquei, eu fui direto Só na corrida pô, eu sou atleta Caralho, mas não tem nem uma porra de uma 12 pra Eu só achei uma 12 até agora mano Nossa, eu já tô de M4 Dropei uma SKS aqui É SKS? Aham Pô, SKS igual naquela outra partida lá Matei uma renca Que SKS mano, você tava de 12 pô Tava de 12, tava de carma Não, arrombado Eu peguei a carra depois que a gente fez a carnificina lá Ah é, tava de SKS? Aham Porra Coragem Mano, a SKS é um balaço na cara Os caras Mas também pra acertar esse balaço na cara? Não, né, também não, cara Porra Eu acho... O coice que ela dá é absurdo de... Não, sim É, exatamente Mas, pô Depois de você dar uns tecos... A não ser que você tenha ela completa, tá ligado? Se tiver ela completinha Não, não tava completa não Mas depois que você dá uns tiros Você pega o recoil dela, tá ligado? Você se acostuma Caraca, eles tem até assassino de arma aqui Vamos pro alto Me dá uma arma aí, caralho Tem isso Toma Pra você se matar Caralho, duas balas Tá brincando, vem cá Ai, véi Quanto tempo falta? Um minuto Você quer esticar pra onde agora? Vem cá, nariga Toma aqui Eu quero esticar a minha cama mesmo Então vai, então Valeu, tamo junto Valeu Nossa, o Gelli papar tudo, velho Cê é louco Eu papo Se você ficar parado na minha frente também Onde, 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 onde Onde, onde, onde Que isso, hein É Meu, que dá uma cagada Eu vi um banheiro aqui, eu lembrei Ô, Bruno Ô, Bruno Ô, Bruno Você não deixou o Gelli no seu banheiro aí não, né, mano Quando ele veio aqui em casa e cagou Meu irmão Foi bravo, hein Que isso, mano Se ele botar o cara na janela Se ele botar o cara na janela Não, eu dropei o bagulho Peraí, pô Ali, o cara Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Tira agora, não Se for chegar mais perto, pô Senão a gente vai chamar a atenção dos caras Aqui, aqui, aqui Tá dando a volta Tá dando a volta, Didi Tem outro lá embaixo Cadê o cara, bicho Ô, louco Caralho O cara tá com mira, fi Nossa, já era Já deitei O cara tá com mira, fi Morre, diabo Ah, agora acaba minha bala Deixa eu observar aqui Morre, diabo Nossa, aquele lugar que eu peguei foi uma bosta, véi Ui, ui, ui Tem um cara aqui Tá zoando Tem outro aqui, galera Comigo, aqui Deitei na casa Deitou aqui, tá perto de mim aqui? É, na sua esquerda Tava dentro da casa Beleza Esse cara tá atindo a gente Direto de longe, mano É, tinha um cara de SKS Tem um cara aqui na... Tem outro aqui, tem outro aqui Tem um no... No segundo andar da casa, hein É, eu deitei ele, pô Não, tem um ali Tem mais um? Tem, tem, tem mais um, tem mais um Ele desmolcou ali E passou pro lado E entrou na casa e tá salvando o outro, provavelmente Gelli, tem um chegando aí Tem mais um chegando aí, mais um chegando aí Aonde? Tive a da casa que me matou, velho Ele tava com a mira certinha Na sua frente aí, ó Eu acho que ele vai abrir na sua esquerda Sua esquerda, sua esquerda, sua esquerda Sua esquerda, sua esquerda, sua esquerda Esquerda, meu amor Vou sair daqui, bicho Pra morrer não Estão aqui pro fundo aqui Tô vendo aqui Cala lá, botou a cara lá vindo Dois Dois pra trás da casa Correr, hein Correr, hein Pode meter bala Boa, caralho Jubei um Peguei minha kill já, hein Boa, louco, bicho Calma aí que ele vai parar Não vai não Tá metendo a cara Caralho, Didi Metendo a pipoca no maluco Caraca, o cara O cara é Matrix, porra Acertei, viu, né Vamos pegar ele, vamos pegar ele Nossa, já tá fechando Puta que pariu A gente nem luteou os caras Tá tomando o cu, nem fodendo, mano Ué, sério mesmo que o cara tá atirando em mim, velho Assim Tô tirando em você, sério É, o cara é de cima, velho Ah, ele tá aqui, mano Ele tá bem aqui, mano Ele passou do seu lado, aí Tô vivo Ah, ele passou nas costas, Didi Caralho, essa daí foi engraçada, mano Calma, ô, gente Didi dibrou o cara na árvore, viu O cara não viu nada, mano Ainda tinha 8x pra gente ainda, mano Pra gente Sobrou kit? 4x Não, kit não tem, não Lex, sabe o que eu tenho no meu inventário? Mano, sabe o que eu tenho no meu inventário? Um homerolográfico, uma granada E 17 balas de 7x Dá isso Não, não, deixa eu me rirar Não viu nada, Lec Me dá, me dá Mano, olha onde fechou, velho Olha onde fechou, Lec Meu Deus, mano Eu acho que isso aí correndo também Vai, 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 bora, bora Calma, não tá fechando ainda não, ou tá? Tá sim Tá sim Boa Como você fez isso, velho? O que aconteceu? O que aconteceu, mano? Não tem nada Virou e bateu na árvore Olha, se fosse Battlegrounds da vida real, o Didi não ia fazer isso, ia ser preso já Tinha tomado uma multa Ah, meu Deus do céu, velho Que bosta Lec, não entra na cidade não, porque eu acho que se entrar na cidade é na merda Vamos pra cá Nossa, a gente tá muito na merda Já tá muito na merda Vocês querem ficar por aqui, mano? Ai Quer ficar por aqui, é? Para aí, vai que você lá Ai, ai, ai Caramba Meu Deus, meu Deus Corre, corre Tá aí, cima do prédio Em cima do prédio, em cima do prédio, já vi Ah, mano, sem nada pra se rir, lá ainda Vamos cuidar com aquela Ô, Vini, ô, Gelli, cuidado, Gelli Aquele prédio aqui da nossa frente, mano Beleza Pode E foi o cara mesmo, lá Nem passa aí, mano O negócio te meteu pipoco Eita, acertou Aham Chegou o cara, matou? Não Não Galera, 10 segundos só, só corre, véi Ai, nossa Era janelinha, era janelinha Janelinha E agora? É, eu tô morto, pô Pode ir, pode ir Não, tá todo mundo morto, na real, véi Tá todo mundo morto Pode ir, pode ir Olha a minha vida, mano Caralho, desde aquela hora que vocês vieram do 3 safe atrás, tá com 23 vivos, véi É, mano, é verdade Mano, é quando eu fecho em casa assim, a galera fica intocada dentro da casa, né Fica intocada, mano É complicado, mano Você vai fazer o que, mano? O cara, que nem os caras lá em cima, lá, intocada lá, véi Você vai fazer o que? Sem cura pra trocar Se eu fosse sair dali, eu ia tomar aqui Nem a reta, Vini De novo, deu ruim É, o Zé, ele vai morrer É lógico, mano Mano, não tem condição nenhuma esse jogo, não, mano Acho que o Vini vai morrer também Não, loot tudo cagado Não, o Vini não morre, não Safe tudo cagado Tudo cagado Eu acho que é partida cagada, mano O Vini talvez morra por causa que bateu lá e dói demais, mano Morreu, Vini Ai, ai, nossa Só não tem nada de vida pra botar Não, ele tá morto, só não sabe ainda, né, cara Só não sabe, só ninguém contou Só ainda tem esperança de ele estar vivo, mas tá morto, mano Se você beijar, se você encostar esse gato aqui, você já sabe voado, mano Vini, foge, mano Corre naquela casinha ali do meio, mano, vai ser engraçado Mas vai, mas... Não, seu burro, corre pro outro lado, caralho Calma, calma, caralho Calma, beleza Ferre barulho pra caralho Aí você morreu, mano Aí você tá encurralado, hein Morreu aí, ó Entra nessa casa aí Entra na casa, tenta pegar a ligadura, arrombada Não, mano, não quero fazer barulho Vai que tem medo aqui Tá bom, tá bom Deixa os caras se matarem, só pega o finalzinho E quera o áudio assim, ó Alô, alô Você tá bem, velho Deixa os caras lá, velho Vamos ver esse safe agora Aí, mano, relaxa, velho Relaxa, velho Se eu entrava nessa casa, ia pro segundo andar, filho Mas fazer o que lá, velho? Se tiver negu lá Eu vou entrar na banheira Ó, eu vou entrar Se tiver negu lá Deita na banheira Ah lá, sobe Véi, essa casa tá tudo fechada, mano Sobe, filho Tem gente correndo em cima Tem gente correndo em cima, cara Escutou, não? Ou é em cima do let fora? Eu acho que era o Vini mesmo andando É aí mesmo, Vini Pode subir aí nesse andar aí Só que aí você não tá safe não, hein Moleque, tá tudo fechado essa porra Eu não vou pra lá nem fodendo Tem ninguém aí, velho Tem ninguém, velho É óbvio, tem nego, velho Tem nego, mano Tá tudo fechado essa casa, né Tem ninguém não, mano Tem ninguém não Passou ninguém aí nenhuma hora Acho que ninguém passou aí não, mano Ninguém tá aí não Aí não costuma ter loot mesmo? Tem até uma pistolinha ali no chão Ah, é lógico Esqueceram de pegar a pistol Boa, caralho Só não faz barulho assim É, só não precisa ter corrido, né Arrombado Agora você anunciou Anunciou sua chegada agora É Caralho, aí tá safe, hein Nossa, velho Ó, pega essa bota aí Essa bota é da hora Não, sai por ali mesmo É, sai pela janela mesmo, Vini Não, vai dar ruim se você vai pela janela Faz barulho Porra, o Vini abriu todas as portas do bagulho É Ah, que é o medo Nossa, seu burro Sai daí Nossa, velho Relax, relax Tá tudo em casa, tudo em casa, mano Que é isso, mano Vini pulou no bagulho Fica parado, Vini Fica parado, deixa Pera aí, pera aí Aqui tá safe Fecha a porta, fecha a outra porta Fecha a outra porta, seu burro Aí tá safe Tá safe, tá safe Safe? Sete vivo Fica parado, moleque Nego tá aí do lado Eu não tenho vida Eu não tenho nada, cara Eu sou merda Tá ótimo, V7 Tá bom demais Ó, o Vini vai ganhar essa merda Mano, se eu tivesse vida Eu acho que talvez, mano Fecha Fecha Olha Fechou do lado Fechou do lado Não, mas se você abrir essa porta Você tá muito Ó, cinco Você morre Tem nós e mais dois times Não abre não, não abre essa porta Não abre não Deixa aqui, deixa fechar Por trás não vê ninguém Por trás não vê ninguém É nós e mais dois times, velho Tô nervoso Não, mas tá esse tiroteio Bomba pra caramba E ninguém morre Tá sete ali Não, mas dois caíram Eu vi, dois caíram Caralho Nossa, foi pra quatro É você e mais um squad Meu, eu tô fudido Se for mais um squad Eu tô fudido Nossa, se for uma três mil É, pô, porque ele viu Ele deu um tiro E acabou logo com dois, né Não, mas pode ter mais um cara aleatório Ou dois, sei lá Podem ser, podem ser É, eu acho que pode ser três Não, eu tenho certeza que eu tomei no meu Ai Calma aí, calma aí Pode, Vini Fechou Vai, Vini Vai, Vini Fechou, fechou Ali, ali, ali Isso, isso, isso aí Aí é o seu melhor cover, mano Ali em cima, ali em cima É, outra squad, outra squad Ele sai inimigo Mas eu acho que você tá fora, Vini Eu acho que você tá fora, Vini Tá lá, mata os caras, mata os caras Mata, mata agora, mata agora Deixe, 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 deixe Ele não sabe o que tem, não Ai, 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 ai Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Nossa Que 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 eu senti Ah, mais um só Eu não tenho vida Sai daí, eu ferendo Calma, calma, calma Ah, o cara tá ali, o cara tá ali Nossa, jogou a granada Não, ele me mandou Não, ele me mandou Não, ele me mandou Mano, mas não tinha como Não tinha como Se eu levantasse, eu ia morrer do mesmo jeito, né Ah, caralho Ah, Vini, dava Porque eu ia matar dele Não dava, velho Não dava Não dava Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ai, mano Caralho Oi, muita pressão Vai tomando seus cu, velho Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que tão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Senta aí dando o like Que é nóis Woo